Oi gente, olha quem tá aqui comigo, o Apolo, esse é o filhote que eu tava cuidando, filhote da minha escalopsita, tô meio sumida do canal, tendo uns probleminhas aí pessoais, mas tudo certo, tô também resolvendo os problemas do meu lago, finalizando ele, aí assim que eu concluir ele ali, aí eu vou tá fazendo o vídeo pra vocês, vai demorar um pouquinho ainda, vou mostrar aqui um pouquinho o Apolo como ele tá, faz tempo que eu não posto o vídeo dele, a escalopsita tá lá, na gaiola, eles já estão com um novo filhote já, que ela tinha chocado quatro ovos, aí só vingou um, nasceram todos, mas aí foi morrendo, cada dia morria um, aí sobrou só um só, que vai completar um mês daqui uns dias, aí ele vou tá vendendo, agora o Apolo, esse aqui, eu me apeguei a ele, aí eu não vou conseguir vender, aí eu vou ficar com ele e mais pra frente eu compro uma feminha pra ele, aí eu vou ver se eu compro uma feminha lutina ou um marlequim pra ele, que é as cores que eu gosto mais, tirando os que eu já tenho, né? Estão comendo, ó Essa é a Lica e aqui é o Tel Aí aqui na caixinha, ó, tá o outro filhote que eu tirei do ninho Tá muito sujo, tava ficando muito nojento, sabe? Aí tava dando mosquito, aí eu falei Ah, não tem condição, vou ter que higienizar eles aqui Aí eu fiz uma limpeza geral na gaiola, no ninho O ninho tá vazio Só tacar a serragem lá pro próximo a choca, né? Porque eu vou deixar ela chocar só mais uma vez E depois dá intervalo de 4 a 6 meses Sem chocar E o filhote tá grandinho, aí eu deixei ele na caixa e eles continuam tratando normal Aí quando eu parar de tratar, eu vou tá vendendo ele Aí agora eu vou tá voltando, né? Dando início de novo Aos meus vídeos Começando aqui pela minha escalopsita Eu vou tá fazendo um tour pelo meu quintal Mostrando todos os meus animais O dia a dia deles E poder concluir meu lavo e tá mostrando pra vocês também Tive um problema com o filtro UV Umas duas vezes Tive que mandar pro cara lá pra trocar Ele retornou com o filtro, né? Mandou um filtro novo Aí tá lá Meu lavo Tô rezando pra não dar mais problema, né? Aí eu tô construindo a cascata Fiz uma coberturinha de bambu lá na frente E vamos que vamos Né, Paulo? Ele não aprendeu muita coisa ainda Ainda só aprendeu a fazer fio-fio Ele fica conversando sozinho Fazendo uns barulhos Apagar ela Mas aprender a falar mesmo Ainda não aprendeu, não Também não tô tendo muito tempo Pra eu estar ensinando ele, né? Que eu todo dia tô fazendo alguma coisa Ele tem dois meses e uns dias Mas conforme eu for tendo um tempo Eu vou Me dedicando a ensinar ele Mas o que ele aprendeu de mim assim Foi o fio-fio mesmo Ele faz um barulho Meio parecido com risada Deve ser copiando a minha Porque eu não paro de rir Aí ele fica Imitando, eu acho Então é isso, gente Até o próximo vídeo aí Eu vou estar mostrando meu lago Se Deus quiser E meus outros animais Eu vou ter um cachorrinho Vai ser uma novidade pra vocês Pra quem me acompanha Eu ganhei um cachorro Da minha irmã Só que eu tô esperando Dar os 45 dias, né? Os meses lá certinho De poder pegar Aí eu vou estar filmando ele Pra vocês Tem que comprar Mais uma codorna comum Eu quero comprar uma fêmea Pro chinesa Que eu só tenho machinho E assim vai Evoluindo devagar Né, Apolo? Cagou na minha mão aqui Porquinho Você ouviu? Creda, Apolo Tô pegando cocô dele Então é isso, gente Vou lá lavar a mão agora, né? E até o próximo vídeo Fique com Deus Tô pegando 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 Obrigado.